Olá, meu nome é George Volong, estamos aqui em nosso estúdio com o meu grande amigo Robert Abraham, autor de mais de 100 obras, e hoje ele está lançando aqui em nosso programa o Power Memory para concursos e exames. Esse é um novo curso, o curso revolucionário, onde você vai poder memorizar qualquer tipo de assunto e otimizar o seu tempo em conquista do sucesso. Robert, eu vi você fazendo uma apresentação ao vivo e eu realmente fiquei impressionado com a maneira e a rapidez com que você memorizou textos, códigos e números. Como é que você faz isso, Robert? Na verdade, não existe nenhum truque ali, realmente memorizar esses textos, números, códigos, tudo que você pode imaginar pode ser memorizado. O que eu fiz no curso Power Memory, eu juntei essas técnicas num kit, onde a pessoa pode utilizar esse kit, utilizar esse curso, terminar isso em alguns dias e já começar a aplicar isso em seus estudos. Robert, antes da gente dar continuidade aqui na nossa conversa, eu gostaria de lançar um desafio a você e para que os nossos telespectadores possam ter a segurança e a veemência de que esse é realmente o melhor produto do mercado. Você topa um desafio? Eu percebi que as pessoas não precisam de verdade de memorizar esses números, só que elas precisam, na verdade, passar nos exames. Com certeza, é o mais importante. No fim de contas, quando a pessoa chega no fim da faculdade, no fim da escola, quando ele quer prestar concurso público, ele tem que fazer, no fim de contas, um exame ou uma única prova. Esta única prova vai determinar o rumo da sua carreira, quanto dinheiro ele vai ganhar, que tipo de estilo de vida ele vai ter. Ela vai determinar muitos aspectos da vida dele. Então, prova realmente é a coisa que é mais importante. Depois de 10 anos de uma pessoa estudando e ela ter que passar em uma prova para decidir o futuro dela, hoje o Power Memory para concursos de exames é a melhor saída. E não apenas a melhor saída, é o curso mais indicado entre pessoas que passam com cursos públicos, vestibulares, é o mais indicado, o mais vendido. Bom, nós estamos de volta com o primeiro desafio Power Memory de hoje. Aqui do meu lado eu tenho o Robert, que aceitou o nosso desafio. Eu tenho a Fernanda e a Yasmin, que vão escrever aleatoriamente uma sequência de 150 algarismos aleatoriamente. Enquanto a Fernanda e a Yasmin fazem isso, eu queria que você me explicasse, Robert, como você consegue memorizar uma sequência tão grande de números? Aliás, Jorge, não tem mistério aqui. É uma questão de treinamento. Se a pessoa treina, se a pessoa se um pouco empenha, qualquer pessoa pode fazer isso. conhecer essas técnicas, uma vez que ele conheça essas técnicas, leva alguns dias, uma vez que ele conheça essas técnicas, ele pode aplicá-las imediatamente. Robert, agora eu vou pedir para você memorizar essa sequência de 150 números aleatórios que a Fernanda e a Yasmin fizeram. E eu vou pedir para que você faça isso em torno de um minuto, um minuto e quinze, tudo bem? Eu vou tentar. Ok. Enquanto você memoriza, eu vou falar um pouco mais do seu produto para os nossos telespectadores. Gente, esse é o melhor produto para quem precisa de memória. Se você quer galgar um espaço no mercado de trabalho, se você busca passar em um concurso público, se você precisa passar em um estágio, adquira agora o seu Power Memory para concursos e exames. Com certeza, ele é a chave do seu sucesso. Eu já estive presente em algumas apresentações do Robert e fiquei realmente impressionado com o que eu vi. Gente, eu estou falando a mais pura verdade. É realmente impressionante. É uma questão de você comprar e testar para que você realmente possa ver a veracidade desse produto. É a coisa mais incrível que existe. Se você precisa de memória, se você precisa de espaço no mercado de trabalho, se você precisa passar em um concurso público, adquira agora. Ligue e compre o Power Memory para concursos e exames. Bom, Fernanda, eu vou pedir, por favor, para você vendar os olhos do nosso amigo Robert para que realmente a gente possa mostrar para os nossos amigos telespectadores a veracidade e a funcionalidade desse curso, que é um curso realmente incrível. Se você precisa de uma memória boa, assista agora o que o Robert vai fazer. Aperta bem. Muito bem. Posso começar? Está vendo alguma coisa, Robert? Nada. Ok. Fique à vontade. Pode começar. 3, 4, 7, 2, 8, 5, 9, 1, 3. 8, 8, 3. 7, 6, 4. 1, 7, 8. 4, 5, 2. 6, 2, 1. 5, 0, 1. 5, 9, 0. 3, 4, 9. 8, 5, 2. 0, 0, 7. 0, 6, 0. 1, 5, 6. 9, 9, 2. 7, 3, 4. 1, 7, 6. 2, 4, 3. 8, não. 2, 4, 3. 9, 8, 3. 7, 5, 3. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 7, 0, 1. 8, 9, 2. 9, 9, 9. 5, 0, 2. 7, 8, 8. 5, 0, 0. 4, 2, 3. 7, 9, 6. 6, 9, 6. 3, 3, 0. 2, 2, 1. 2, 9, 1. 0, 1, 0. 7, 8, 7. 8, 8, 1. 9, 8, 1. 6, 9, 8. 1, 0, 2. 0, 0, 9. 3, 3, 1. 3, 0, 6. 2, 1, 5. 1, 2, 2, 9. 9, 8, 3. 3, 9, 8. 3, 1, 1. 1, 1, 0. Uau, incrível, Robert. Parabéns. Realmente a coisa mais incrível que eu já vi. Como vocês puderam comprovar... Eu posso dizer isso agora atrás e pra frente, Jojo. Verdade. Sim. Você vai conseguir? Fácil. Por favor. Fernanda, coloque mais uma vez as vendas nos olhos. Gente, é a coisa mais incrível que eu já vi. É a maior prova que vocês poderiam ter. Esse homem é realmente a coisa mais incrível que nós já pudemos ver. Ele consegue memorizar uma sequência de 150 números aleatórios. Como que esse homem consegue fazer isso em um minuto e meio? Eu vou dizer pra vocês, apenas com uma técnica. Técnica de memorização. Com certeza, você adquirindo agora o seu curso Power Memory para concursos e exames, você vai conseguir chegar a esse nível de memorização. Tá preparado, Robert? Posso começar? Por favor. Ok. 787, 010, 291, 221, 330, 696, 796, 423. 500, 788, 502, 999, 892, 701, 565, 566, 753. 983, 983, 243, 176, 734, 992, 156. 566, 060, 007, 852, 349, 590, 501. 621, 621, 452, 178, 764, 883, 913, 285 e 347. Uau, incrível, Robert. Se o seu sucesso depende de memória, cumpre agora Power Memory para concursos e exames. Ele vai fazer a diferença na sua vida. Galgando, prospectando com Power Memory, concursos e exames, com certeza você vai chegar ao sucesso. Eu quero destacar, Jorge, que tem nada a ver realmente com que qualquer pessoa pode fazer isso. É uma questão de treinamento. Uau, incrível. Não é minha memória. Eu tenho memória normal, como qualquer pessoa, só que simplesmente me treinei. Eu tenho memória. Eu tenho memória. Obrigado.